Voltamos com o programa Conexão Empresarial, nós estamos com o Paulo Sérgio da Azutu e no bloco anterior o Paulo Sérgio falou o seguinte, que Caratinga tem dois produtos e com produtos, que é o Moriqui ou o próprio Ziraldo, dá para se atrair e fazer uma potencialidade turística de Caratinga. Eu estive em Patinga recentemente e eu vi que o Patinga se preparando para explorar de forma turística a Copa de 2014. É possível Caratinga ter benefício de turismo com a Copa de 2014? Antes até de responder, foi bom você repetir porque eu falei em produto. Realmente produto nós não temos. Produto é quando está preparado para vender na prateleira. Nós temos dois atrativos de grande potencial para ser transformado em produto. Então só corrigindo esse detalhe. Eu também... Que é um esforço grande para chegar a virar produto. Com certeza. Eu estou como presidente do circuito turístico Rota do Moriqui. Então a gente já vem desde 2006 trabalhando regionalmente para ter algum fruto da Copa do Mundo. Então a gente já vem fazendo isso. Copa do Mundo, o nosso projeto é até 2017, a nossa organização. Então a gente tem toda uma meta, todo um projeto até 2017, para ver se a gente começa a colher frutos em 2014. E a gente está passando por um momento agora onde o SEBRAE está em Caratinga e na região fazendo todo um levantamento. A primeira parte chama mapeamento. A gente conseguiu um projeto de três anos com o SEBRAE e junto com um convênio com a Rota onde está se levantando realmente qual é o potencial e qual é a garra, ou seja, o empresariado. Se realmente esse empresariado do trade tem realmente o interesse para esse desenvolvimento do turismo. Porque não adianta a gente da organização sentir isso, mas se o empresariado, se o dono de uma fazenda, ou quem detém uma cachoeira, quem tem o seu restaurante, não encarar realmente vendo essa grande oportunidade. Então se esse empresariado realmente decidir, com certeza a nossa região tem potencial para turismo e tem potencial para obter algum ganho com os eventos que vão ter na Copa do Mundo. O empresário, na verdade, ele consegue entrar em contato com o circuito da Rota Muriqui? Através de que forma? A gente faz contato, na realidade, nós somos o representante, o elo de ligação das prefeituras com o governo do Estado. Realmente quem faz o contato são as prefeituras. Então a gente está sempre aí dando cutucada e mandando alguns projetos. Então realmente nesse momento agora, a gente está vivendo esse relacionamento. Circuito turístico, prefeitura, SEBRAE e os empresariados. Já foi feito todo, está sendo feito todo um levantamento e existe uma reunião que vai ser feita em breve com todos esses empresariados, já dando retorno do como foi visto o mapeamento, o que se viu e se existe mesmo a oportunidade de uma negociação. Eu quero aproveitar e falar que a DOC TV está ao seu lado nisso, queremos estar juntos e a Conexão Empresarial também posta quando tiver reunião para estarmos ajudando a divulgar e a multiplicar essas informações. Aproveitando agora, ainda voltando na Azul Tour, nós sabemos que com esse crescimento econômico do Brasil a classe C e D também conseguiu viajar, não só a classe A, a classe B econômica de maior poder aquisitivo. E, às vezes, há uma necessidade de eu planejar para poder fazer uma viagem, né? Conseguir comprar com antecedência, me organizar. Como é que funciona isso? A Azul Tour tem esse trabalho, ela consegue apoiar a pessoa que quer viajar, a se organizar, comprar parcelado. Eu queria só que você falasse a respeito. Com certeza, eu falei a um bloco passado aí também... O planejamento da viagem. O planejamento, exatamente. Eu falei até no bloco passado que a gente vem há 15 anos mudando a cultura. Isso é uma questão cultural mesmo, né? Da oportunidade. E eu sempre falo assim que o americano, o europeu, ele já tem por natureza, ele chegou da viagem hoje e amanhã ele já está poupando para a viagem do ano que vem. Então, e o brasileiro não tem esse costume. A gente vem trabalhando isso, a gente... A Azul Tour tem lançado já há seis anos viagem com um ano e meio de antecedência. E antes era, tipo assim, a pessoa, vou comprar um negócio para daqui um ano e meio, não sei nem se eu vou estar vivo. Então, a gente até brincava, você já garantia que a Azul Tour te dá que você vai estar vivo pelo menos até a época da viagem, né? Mas realmente existia assim, não, vou comprar muito cedo. Hoje eu já tenho cliente que me compra com tranquilidade com um ano e meio de antecedência. Então, programando, você tem condição de fazer uma boa viagem com preços bem suaves mensais. Então, a gente tem, na própria empresa, a gente tem trabalhos que a gente chama de Azul Mais Fácil, onde você compra pagando prestações de R$98,00 por mês. E você tem condição de ir no Nordeste, uma, duas pessoas, dependendo da época que você vai. Isso, estou falando de avião. Se for terrestre, tem condição de ir três, quatro pessoas. E você tem a própria viagem que hoje, você quer viajar na semana que vem. Nós temos operadoras hoje trabalhando, dividindo 100 juros em 10 parcelas. Então, realmente, se a pessoa se programar, ela faz uma viagem. Lembrando aqui, o que acontece no planejamento é de que quando você chega em uma operadora, em uma agência, você quer saber o preço de uma viagem à Fortaleza. A gente passa o preço total, ou seja, deslocamento, ida e volta aéreo, deslocamento terrestre, aeroporto, hotel, hospedagem no hotel, city tour, algum passeio lá. Então, é passado um valor global para você. Pacote. Certo? Que é o chamado pacote. E quando você faz a viagem particular com a sua família, o que acontece é que você saiu daqui, vai no Guarapari, mas você não faz a conta de quanto custou o combustível, você não põe o almoço que você fez no meio do caminho, você não põe o preço da passagem, você não faz esse tipo de conta. Agora, se a pessoa fizer, a viagem de pacote fica mais barata, senão as operadoras não sobreviviam. Elas sobrevivem porque viajar em grupo é mais barato do que viajar particular. Não, e outra coisa, você conhecer novos lugares são novos conhecimentos. Paulo Sérgio, uma das missões do Conexão Empresarial é dar voz ao empresário e fortalecer o empresário de Caratinga e mostrar que ele é importante, que ele faz a diferença. Por isso, nesse momento, a DOC TV e a Conexão Empresarial põe à sua disposição os microfones abertos para a mensagem do empresário, do turismólogo Paulo Sérgio, para falar com o nosso telespectador que nos acompanhou até agora. Eu agradeço a oportunidade e realmente eu não sei se estou à altura de uma mensagem para uma comunidade, mas sou um batalhador, realmente há 53 anos estou em Caratinga, nasci aqui. Me considero audacioso, as pessoas que me conhecem de muito tempo já trouxeram muita coisa diferente para a minha cidade. Hoje estou trabalhando com a Azul Tour, culturalmente, igual falei, tenho mudado muito, sim, a visão do caratinguense com o mundo lá fora e trazendo novas oportunidades, que eu acho que quando você viaja é uma forma de conhecer e trazer novidade para a cidade. E esses dias eu estava até preocupado em procurar um livro que eu tinha visto uma propaganda há um tempo atrás, que é de um italiano, Domenic, Ócio Criativo. e me ensinaram muito que o momento que a gente tem a maior criatividade, a maior condição de planejar é quando a gente não está fazendo nada. É aquele momento, aquele ditado popular que se fala que quem ganha dinheiro é aquele que não trabalha. Não é muito por aí, é realmente aquele momento que você tem condições de pensar, porque quando você está na ativa o tempo todo batalhando, você está preocupado em pagar conta, em receber e tudo, e você não cria. Então eu tenho por mim que as pessoas devam descansar, viajar, que seja ir no seu sítio, passar um final de semana, para que ele consiga criar, para que ele volte para a empresa dele e dê oportunidade, e não só criar para o bolso dele, mas criar para a comunidade. Esse é o meu empenho. Eu trabalho na minha empresa pensando nos meus funcionários e pensando no benefício que a minha comunidade está ganhando com isso. Recentemente, a gente lançou, já que é empreendedorismo, então a gente lançou na empresa um produto inovador. Realmente, eu falo com o maior gosto, é a primeira e única operadora no Brasil que conseguiu fazer, depois de três anos de negociação, é com o hospital Sírio-Libanês, um check-up, onde em 30 horas eu pego um empresário na porta da casa dele individualmente, levo a São Paulo para ele fazer uma bateria de exames, passar por 40 profissionais e voltar aqui em menos de 30 horas. Então, assim, a gente está sempre procurando algo diferente para trazer para a nossa comunidade e crescer a cada dia a mais, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo e quero deixar a mensagem nesse sentido, é que as pessoas procurem pensar no próximo quando ele faz um projeto. Quero agradecer ao Paulo Sérgio por ter vindo. Eu que agradeço. Essa mente brilhante, que pensa na comunidade, que interage com a comunidade, que lançou esse pacote fantástico de pensando aí na saúde das pessoas, de ir lá no Sírio-Libanês, voltar em 30 horas, check-up com mais de 40 profissionais. Você, amigo, nós nos encontraremos no nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus